Mas hoje, essa mulherção hoje foi dedicada à Sofia, Marcel e à família dela. Porque ela vai fazer uma viagem para Fortaleza, acho que amanhã, tá? Então, vamos desejar pedir a Deus que eles sigam em paz e voltem também em paz. Tá? E vamos pedir pela nossa saúde para ter uma tarde maravilhosa e que nossas famílias todas estejam muito bem. Amém em Jesus, tá? Essa oração, ela é universal, né? Para evangélico, católico, qualquer tipo de religião. O Pai Nosso, ele é feito para qualquer religião, independente de religião, tá? E que Deus lhes abençoe sempre. Tenhamos uma excelente tarde. Boa tarde, tia Márcia. Tudo bom, Márcia? Tudo. Boa tarde, Rai. Boa tarde, tia Márcia. Boa tarde, tia Márcia. Boa tarde, Tô Tô. Que você tenha uma excelente viagem com sua família. Tô muito animada para amanhã. Isso, tem que ficar. E Deus vai acompanhar sua família na ida e na volta. E que você aproveite com a sua família bem a viagem, tá? Nós vamos ficar com saudade? Não, porque você vai participar da aula do mesmo jeito. Boa tarde, tia. Boa tarde, Ana Júlia. Você vai participar junto com a gente, tá? Tia, olha a foto da minha prima. Ah, que fofinha. Uma graça, linda. É, Ana Clara. É? Que linda. Gente, vamos ver. Oi, meu amor. Só para avisar, eu não vou levar os cadernos para a viagem. Eu vou fazer uma folha de papel. Quando voltar, eu vou colar no livro, no caderno. Não tem problema nenhum, tá? Porque vai ficar muito peso você levar os livros aos cadernos, né? Leva folhas. Você vai separando a matéria que você for copiando. E vai colocando dentro do seu livrinho, dentro do envelope. Quando você chegar aqui, você cola no caderninho, não é? É a mesma coisa. Se você levar folha de caderno, é melhor. Porque aí, você escreve certinho na linha, né? Aí, ó. Maria Eduarda Figueiredo está te desejando uma boa viagem. Viu? Que lindo. Você é uma excelente amiga. Gente, hoje nós vamos começar com Ciências, tá? Módulo 4, livro. Hoje é dia 9 do 10 de 2020. Ciências. Caderno e livro na mesa, tá? De Ciências. Vou botar a lavagem aqui, tá? A agenda não é no livro de Ciências, tá? É no livro de Matemática. A outra coisa que eu quero também, olha. Terça-feira, como vocês estão sabendo, segunda-feira não haverá aula. Por que que segunda-feira não haverá aula? É dia de quê? Das crianças. Das crianças. E vários católicos, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E dia das crianças juntos. Então, não haverá aula dia 12 e nem... Professora, dois professores, né? Então, dia 12 é o dia das crianças. Dia 15, vai cair numa quinta-feira. Também não haverá aula, porque é o dia do professor. Agora, sexta-feira normal, quarta normal e sexta normal, tá? Então, olha só. Eu gostaria de pedir a vocês um materialzinho para que nós possamos trabalhar terça-feira. Fazendo uma coisinha por dia das crianças. Olha só. Eu gostaria de pedir que vocês preparassem, né? No final de semana, ó. Uma... Uma... Caixa... Uma caixa... Papel. Uma caixa... Mais ou menos assim do tamanho de uma caixa de leite. Ou até pode ser um pouquinho menor, tá? Uma caixa... Palito... Palito... De churrasco... Uns quatro palitinhos, mais ou menos, e se possível, quebrar aquela pontinha. Pega o papai ou o homem para quebrar a pontinha, tá? Palito de churrasco. Nós vamos fazer um trabalhinho no dia da criança. E o papel para... Embrulho. Embrulhar. Papel para embrulhar. Nós vamos fazer um trabalhinho que nós precisamos de papel. Pode ser um papel colorido. Pode ser um papel de presente. Tá? Talvez a gente precise de cola também. Mas isso aí, geralmente, vocês têm em casa, tá? Outra coisa que eu não vou escrever ali... Vou falar, tá? Vou falar. Por quê? Porque isso aí... Só quem quiser... Quem tiver... Que vai fazer. Isso aqui... É o nosso material. Nós vamos fazer na terça-feira. Essa lembrancinha aqui, ó. Uma caixa, palito de churrasco e papel para embrulhar. Agora, quem quiser, se puder, coloque uma fantasia. Às vezes a gente gosta de fazer uma brincadeira. Então, a gente vai fazer, ó... Terça, quarta e sexta, nós vamos ter aula normal. Então, depois, nós vamos ter brincadeira, tá? Então, é a semana da criança. Então, a gente vai dar aula e outra partezinha do horário, a gente vai fazer brincadeira. Então, quem quiser usar uma fantasia, na terça-feira, vai ficar, ó... Legal, tá? Vai ficar joia. Tia. Todos entenderam? Foi. Faltam mais dois dias para fazer oito anos. Oi, Caíque. Faltam mais dois dias para fazer oito anos. Você vai fazer oito anos domingo? Aham. Então, vamos cantar parabéns para Caíque? Porque domingo a gente não tem aula, segunda a gente não tem aula. Vamos cantar? Hoje é o último dia da semana de aula. Vamos cantar. Um, dois, três e já. 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 Boa tarde. Da tia Márcia. E esse beijo também representa os três da... Boa tarde, tia. Boa tarde. 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 Obrigada. Nada, meu amor. Então, olha só. Também quero desejar, e vou falar isso no final da aula, que vocês tenham... Tia, eu posso fazer a oração hoje? A oração já foi feita Você quer fazer uma oração? Pode fazer, vamos fazer com você Pai nosso que está no céu Santificado Seja o nosso nome Tenha Nós o O O O O Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu Vamos então desejar Essa segunda oração que Rafael Iniciou ao Kaique Que está fazendo aniversário hoje, não é? Vai fazer uma viagem longa E a segunda vamos desejar Ao Kaique e a todas as pessoas Da nossa família E a nossa turminha também Tá? A nossa escola E que Deus nos proteja Que tenhamos toda a saúde Vamos iniciar a nossa aula agora Ó, vamos começar Por ciências na página 173 173 Tá bom? É, Sofia está agradecendo, tá? Quem deseja uma boa viagem pra ela Vamos lá Audição Nós paramos na 172 Agora nós vamos falar sobre audição Que é um dos sentidos também Do nosso corpo Observe a situação a seguir Ah, antes de eu continuar Olha só Audição É o sentido O órgão É o que? Orelha O ouvido, não é? Então nós ouvimos Através do ouvido Né? Isso fica aqui na orelha E a audição É o sentido Agora o órgão É a orelha ouvida Observe a situação A seguir Janaína estava distraída Procurando o endereço Na rua Enquanto caminhava Ela não percebeu Que havia um buraco Na calçada Mas seu amigo Diego A alertou Janaína Cuidado com o buraco Olha só Ela vem, ó Olhou o endereço Olhou pro chão Olha aí Jair pisando no buraco Janaína conseguiu Desviar do buraco Na calçada Graças ao aviso De Diego Obrigada, Diego Agradeceu ela Você acha Que o aviso De Diego Previniu um acidente? Vocês acham Que previniu Um acidente? Sim Claro, né? Se ela não tivesse Ouvido O Diego Lá Ela poderia Cair Até Pra curar O teste Cair No sol Pra curar Se malar Mas graças a Deus Ela Me desviou Graças a Deus De Audição Não é? Audição Audição Ela ouviu O colega Falando Janaína Não sofreu Um acidente Pois ouviu O aviso De seu amigo A audição É o sentido Do corpo Humano Que nos permite Ouvir Sonhos ao nosso redor Por meio da audição Percebemos o canto Dos pássaros O ruído Do trovão Que inclusive Hoje deu Eu não sei Na área Na área De vocês Mas na minha Aqui foi Tororó Que caiu O relâmpago Esquitro Voado A minha Também Isso E a minha Também Além disso Além disso Esse sentido Do corpo Humano Nos permite Ouvir O que as pessoas Falam E nos comunicar Com elas Por meio Da fala Né? É o que nós Estamos fazendo Agora Tia Márcia Está falando E vocês Estão ouvindo Através Do Da audição Eu também Ouço Vocês Desse lado Daí Através Da audição 174 As orelhas Olha aí O que eu falei As orelhas São os órgãos Do corpo Humano Relacionados Ao sentido Da audição Essa que a gente A menina Prendura o brinquinho Ó A menina gosta De botar brinquinho Na orelha Né? Os meninos Alguns Veja Seguir Como percebemos Os sonhos Do ambiente Um Por meio Da fala Diego emite O som De aviso Para Janaína Olha aí O número Um Olha Esse risco Quer dizer Que está Vibrando O som Está Saindo Dois O som Do ouvido O som Do aviso De Diego Chega As orelhas De Janaína Olha aí O número Dois Número Três Em cada Orelha O som Do aviso É captado E direcionado Para o interior Dela Não é? Essa parte aqui Do buraquinho Ouvido Quatro O som Chega É transferida O ouvido Tem que ter Um responsável Para fazer isso Porque pode Pegar no tímpano Ele é muito sensível E prejudicar Gravemente A audição De uma pessoa Tá? Não Enfim Não coloque Não coloque Coisas Contudas Dentro Do ouvido Que o responsável Não esteja vendo É Muito Perigoso Inclusive Para alguns Adultos Que enfiam Coisas No ouvido Sem ser Até mesmo O cotonex Se ele for Muito aprofundado Aqui Entrar muito Dentro Do ouvido Ele pode Causar um dano Inreparável No tímpano Afetar a audição De um ser humano Então Bebem atentos A isso Para vocês Os responsáveis Os responsáveis Já sabem O jeitinho De ir para o ouvido De uma criança Mas a criança Não tem noção Quando vê Já está sentindo dor Seis O som É então Interpretado No cérebro O som Que vai Entre o nosso ouvido O cérebro Processa E interpreta Fazendo que Janaína Desvie do buraco Rapidamente Olha aí Ela rapidamente Pá Desviou Não caiu Deu tempo Olha só aqui Representação Da estrutura Interna Da orelha Olha só Como é complicado Olha aí Aqui está mostrando O cinco O quatro O três É o som Vibrando O quatro Bate aqui No tímpano Olha lá E o cinco Na membrana Timpânica Agora o cinco Aqui Ele vai sendo Processado E vai entrando Para o cérebro É Não O cinco É a vibração Do tímpano É transferida Para outras Estruturas Internas Da orelha Como Os círculos Da audição Olha ali Depois que vai A mensagem Para o cérebro As orelhas Possuem naturalmente Uma cera amarelada Chamada Cerume Ah Não tem gente Fazer Estou com muita cera No ouvido É cerume É uma cera amarelada Essa cera ajuda A proteger as orelhas Retendo Poeira E pequenos Organismos Que possam Prejudicar Esses órgãos Então Essa As orelhas Também possuem Aqui Os pelinhos Aqui dentro Sabe Esses pelinhos Aqui Na mulher É menos Visível No homem Geralmente Quando o homem É adulto Já Uma certidade Ele aparece Com mais Assim Com mais volume Agora As mulheres Estão bem disfarçadas Mas é todo Todo ser humano Tem o espelhinho No ouvido Tá pra quê? Pra proteger Pra não deixar Impurezas Entrar no ouvido É uma proteção E também Quando limpar o ouvido Como eu já falei Não pode ir lá Na profundidade Não Por quê? Machuca O timpa 175 Agora Nós vamos falar De uma coisa Muito séria Chamada Problemas De audição Você sabe Por que a pessoa Da fotografia Ao lado Está utilizando Um aparelho Na orelha Olha lá atrás Da orelhinha dela Um aparelho Você sabe Por que ela Tá usando isso? Porque ela No ovo Hã? Por quê? Porque ela Não É surda Ela Ela Não Ouve nada Então No caso Dela O aparelho Está resolvendo Chama-se Aparelho Auditivo Mas tem pessoas Que esse aparelho Não resolve Aí O que que acontece? Tem que aprender A linguagem De quê? Libra A Né? A C C C Tia É no outro Na outra página Tem as formas Da mão Isso Então Ó É verdade É o Z C C Tem outras Tem o alfabeto Inteiro Então É a linguagem Né? Para Para as pessoas Que tem Problema auditivo Conversarem Assim como existem Pessoas Que não enxergam Algumas pessoas Têm problemas De audição E por isso Não ouvem os sonhos Ou não os ouvem Muito bem Quer dizer Tem aqueles Que não ouvem Nada E tem aqueles Que ouvem Um pouquinho E o aparelho De audição O aparelho auditivo Muitas das vezes Resolve Essas pessoas São surdas Para compensar A dificuldade De ouvir os sonhos Algumas pessoas surdas Podem utilizar Aparelhos auditivos Como mostrado Na fotografia Cima Que auxiliam Essas pessoas A ouvirem melhor Tá? O que você acha Que pode prejudicar A audição? Vamos ler aqui A exposição Ações Como volume Muito alto Tem essas pessoas Que ligam O fone De ouvido Em último volume Às vezes Ficam horas Com aquele fone Estrondando Isso só faz É prejudicar A exposição Ações Com volume Muito alto E durante Longos Períodos Pode causar Problemas auditivos Além disso Ouvir esse tipo De som Pode causar Dor de cabeça Dificuldade De concentração Entre outros Sintomas Aí vem a pergunta Você costuma Ouvir música Ou assistir televisão Com volume Muito alto? Quem aí Ouve Música Ou televisão Com volume Muito alto? Quem é? Eu posso até 30 Eu não Até 30 Eu falo Eu falo Eu falo Você ouve Você ouve Você ouve Você ouve Você escuta Você escuta Você escuta Eu falo 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 Oi Pedro Cadê Tudo bom Meu amor Duda gosta De ouvir Olha Aquela Bela rindo Ela se desceu Só na risadinha Você também Cadê Eu não posso Eu não Essa aula Tá servindo Pra alguma coisa Eu uso no médio No médio É no médio Tô sabendo No médio Eu sou Eu Eu Mas aí Minha mãe Ela fala Pra abaixar Ela abaixa Eu já fiquei Com dor de ouvido Ah é? Por quê? Eu vou Sempre o dedo No meu ouvido Por tanto O dedo Eu vou Deixa Doce Pois é Muito alto Agora olha só O que tá escrito Aí ao lado Evite utilizar Fones de ouvido Por período Prolongado E com volume Muito alto Tá vendo? Tia Tia Eu Quando Eu Tô viajando Eu levo Meu tablet E fico Escutando Música Mas Como não dá Eu não posso Colocar Com as pessoas Dormindo Dentro do ônibus Então Eu levo Meu fone De ouvido Fico escutando Mas não Bota muito alto Não Né Duda? Coloco Mas não Pode É por causa Que eu gosto De barulho Ah é Né? Vou te arrumar Um barulho Quando a gente voltar Eu também Só faço Bota E aqui fora É Número 4 Na página 176 Como você acha Que aprendeu a falar? Pensem aí Eu tô fazendo Um nome Tia Libres Como que você acha Que vocês aprenderam A falar? Pedro Como é que você acha Que você aprendeu a falar? É Não se fala Libres Só Se acha Nos movimentos Com os Maria Eduarda Como é que você acha Que você aprendeu a falar? Eu Aprendi a falar Fone Olha só Fone Oi? Deixa eu explicar Uma coisa Geralmente A gente aprende A falar Fone Com as pessoas Que convivem Ao nosso redor Porque vocês Não vão lembrar Porque vocês Eram Pequenininhos Mas existe Uma coisa Que se chama Ouvir Quem ouve Quem ouve Aprende a falar A maioria Dois surdos De naicenta Aqueles surdos Aquelas pessoas Com deficiência auditiva E já vem o surdo Bem desde novinho Eles não conseguem Falar Por quê? Porque pra falar Precisa ouvir Quando você ouve Você fala Se você nunca ouviu Você vai ter dificuldades Pra falar Ou não vai falar nada Só através Do Tia Tia Eu tenho um primo De três anos Que foi no Que foi É quase No final do ano passado Na verdade No meio do ano passado Que ele conseguiu Que ele tava falando Direitinho É Agora Olha só O que foi escrito aqui Tia Com licença É por causa Que eu Ficou na hora Porque ela Não conseguia Falar Muito bem Aí eu tinha Que fazer Fono É Também Acontece isso A tia Também Já foi Na fono A fono Olha só Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Às vezes a fono Não é só pra ouvir Pra falar Também é pra escrever Tá? Pra escrita Agora vamos lá A audição É fundamental Para o desenvolvimento Da fala Por isso Crianças que nascem Surdas Têm dificuldade Para aprender a falar O que eu acabei De falar ainda há pouco Mas isso Não impede Que ela se comunique Com outras pessoas Para se comunicar As pessoas surdas Podem utilizar A língua brasileira De sinais Libras Veja abaixo Olha aí Se vocês treinarem Bastante Vocês vão aprender Sabia? Minha mãe Fazia uma aula Dessa Isso aí é Libras Então Eu faço aula No YouTube Ó Todo mundo De boquinha fechada E somente Com a câmera aberta Quem quiser Vamos ver Ó A letra A Ó Letra A A B Olha a B A C Mais fácil Porque tá Representando a C Né? C cedilha Ó C cedilha Ó Ela Ela Se move É o C Com cedilha Tá? O C Sozinho É paradinho C cedilha Mexe Tá? O D Olha o D E E O dedinho Aqui pra dentro Ó Ó O F O F Você levanta os três dedinhos E esse aqui E esse aqui vem pra cá É um pouquinho mais difícil De dobrar esse dedo Eu, por exemplo, não consigo Mas É o F Com esse dedinho junto O G Três dedos E os dois de pé O H Ó Por que que o H Ó O H, ó Ele se mexe, ó O I Ó O J Somente esse dedo Basta você abaixar O I Pra cima O J Abaixou Tá vendo? O K Ó Ó Ó o K O L Você abaixa os três dedos Deixa esses dois aqui em pé É o L O M Olha por que que a tia fala três ondinhas Olha o M Você mostra esses três dedos Esconde esse, ó O M Me apresenta as três ondinhas Tá vendo? O M Você só vai mostrar dois Dedinho Porque são duas ondinhas Olha só O 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 É parecido com o Com o C Não Ele é fechadinho Tá vendo aqui na minha mão? Fechadinho, ó O O O P Ó O O P O P O Q Somente esse dedo pra baixo O R Você vai levantar os dois dedos E o dedo Na lápica que dentro O dedo Indicador fica pra dentro, ó O R O S Você vai fazer isso O S, ó O D daqui Ó O T Ó O O V O V A U É fechado Desculpa O U é fechado O V Você vai abrir O U fechado E o V aberto O W Não é o contrário do M? O W não é o M de perna pra cima, ó? Fácil, M O X Ó Você juntou aqui E esse dedinho Fica meio É Emborcadinho O X Agora o Y Ó Y E o Z Você balança ele Quando tem, ó O Z, ó Você vai fazer isso, ó Tipo, você tá fazendo Sim, eu já É o É o no YouTube O Z é assim Oi? Meu primo já fez aula Ele Diz que o Z é assim O Z é assim? O Z é assim? Pode É isso mesmo, ó Mas é com esse dedo, ó Você vai lá, ó Pá, pá Você vai fazer? É Deixa eu falar uma curiosidade pra vocês Que não tem nada a ver com a Libra Mas eu lembrei por causa do que Isabela me falou Sabia que as crianças japonesas Quando ela Vocês sabem que a escrita A escrita em japonês é muito difícil, não é? Geralmente são desenhos, não é? Então A criança japonesa, quando ela vai pra escola Primeiro Ela Ela começa aprendendo A desenhar Entendeu? Fazendo gestos Depois que ela vai pro papel Porque é um pouquinho complicado Até pra eles Mas eles conseguem Desde pequenininho Aprendendo Além de se comunicar Entre si As pessoas turdas Podem realizar Diversas atividades Do cotidiano Como estudar E brincar Não é? Vamos para a página 177 Aula muito legal Atividades Número 1 Ligue Tiago As imagens Ó, o Tiago Ele tem Problema de audição Eu acho Não é? Aí tá Fazendo assim Uma orelhinha Ó Ligue Tiago As imagens Que apresentam Situações Que envolvem Principalmente O sentido Da audição Vamos lá Sentir o cheiro De uma flor Tem a ver Com audição? Não Não Então você não vai ligar O Tiago Ao sentido Sentir o cheiro De uma flor Ouvir música Tem a ver Com audição? Não Não Liga o Tiago Liga o Tiago Ao ouvir música Eu já liguei De me passar Ler Livro Tem a ver Com audição? Ouvir o despertador Tocar Tem a ver Com audição? Não Liga o Tiago Ao menino Que está aí Despertando E o despertador Tocando E o de cá No cantinho Tomar sorvete Tem a ver Com audição? Não Então vocês ligaram O Tiago A ouvir música E ouvir o despertador Tocar Correto? Correto Número 2 Número 2 As crianças Da fotografia Ao lado Estão brincando De cabra seca Nessa brincadeira A pessoa Com os olhos Vendados Precisa encontrar Os outros Participantes Gente, eu adorava Brincar disso E na escola Quando chega essa Que a gente está Aprendendo Os sentidos Da Da visão Da audição Do paladar A gente também Trabalha Com Materiais Entendeu? A gente dá uma aula Assim Com coisas Para vocês Perceberem Ouvirem Tem essa brincadeira Da cabra cega O Tiago Brinco Dessa brincadeira Até na piscina É legal, né? A piscina É até menos perigoso Que você só A única coisa Que você vai bater É nos outros Participantes Mas quando a gente Brinca assim Na rua Por exemplo Como eu brincava muito A gente Não é cabra cega Não é cabra cega Você já tentou Brincar De Pega Pega Também tinha Baixo d'água Eu já fiz isso Com as minhas amigas Muito bom Aí vem a parte Posso Vamos lá Que sentido Do corpo Humano Permite Que a criança Vendada Aquela que está Com a venda Nos olhos Aí na cabra cega Localize As outras crianças Da brincadeira Como que ela vai Talvez Não está enxergando Audição Audição O sentido Da audição Muito bem Toda a resposta Se inicia Com letra Maiúscula Sentido Da audição Muito bem Vamos para 178 Vou levantar O quadro Vou levantar Aqui a câmera Porque eu abaixei Para eu conversar Com vocês Tá Na página 178 Vocês vão precisar De lápis de cor Não importa a cor Tá A cor Que vocês quiserem Pinte os espaços Com Bolinha E pontinhos E descubra Dois instrumentos Musicais Então vocês Só podem pintar Onde tem Pontinho Podem pintar A cor Que preferir Podem pintar Os dois São os dois São os dois Que você vai pintar Vai pintar os dois Vai descobrir Quais são os dois Instrumentos musicais Que está representado aí Somente onde tem Um pontinho Tia Oi Não tem brincadeira da cabra cega É Cobra cega Cobra cega Não Olha só Tem pessoas que falam Tem pessoas que falam que é cobra cega Peraí A cobra não é um animal É E a cabra É o quê? A cabra é um animal Hã? Um animal Então Não Cada um Tem um jeito É uma tradição Eu também Quando era pequena Era cobra cega Mas no livro Representado Está a cabra cega Então Pode ser Cobra cega Olha só Pode ser cabra cega Cobra cega Cachorro cego Vaca cega Não importa o animal O importante é que está vendado Pronto Vamos lá Voltou a bicharada na roda Gato vendado Gato cego Gato cego Cabra cega Bacha cega Cobra cega Tudo Oi 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 Caíra É corneto ou é saxofone? Oi? No desenho aqui É corneto ou é saxofone? Não é saxofone não, é? É uma corneta, né? Corneta Saxofone é maior Depois que vocês pintarem Depois que vocês pintarem Vocês vão marcar um X No quadro do instrumento de corda O que precisa de corda para tocar Corda Tá? Esse Essa corneta precisa de corda? E o violão? Sim Então é para marcar o violão no quadrinho Não é violão, é violino É violino Bom, se fosse violino teria aquela... Né? Eu não estou vendo ela aí não, ó É o pau É por causa que eles estão batendo no quadro do ombro Tia, pode ser pintado colorido? Colorido Pode Olha só Quem acha que é violino O dono dele esqueceu Ah, eu esqueci o nome daquilo ali Que toca No carro Ou em casa Então não pode tocar o violino Quem acha que é violão, tudo bem O importante não é o nome do instrumento O importante é se ele é de corda ou não Tá? Não, mas embaixo Onde é que a gente vai colocar? Então vocês vão marcar o X no instrumento de corda Que no caso é esse violão, o violino, a guitarra, não sei o que é isso B Eu posso ir guitarra e eu estou na minha mão É o que vocês querem É o que vocês quiserem Violão, violino, violoncello, violão Qual é o principal sentido do corpo humano Que nos permite perceber os sons Produzidos por esses instrumentos musicais Qual é o sentido? Olha aí O sentido da audição Pronto Também o sentido da audição Aí vem o número 4 Alguns programas de televisão Alguns programas de televisão Também transmitem as informações por meio da língua de sinais Como na imagem abaixo Olha só aí Sim O interno de língua de sinais não é surdo Ele interpreta as informações que ouve em língua de sinais Oi, Raia Você pode ler a A e a B Dessa página que eu não entendi Qual a página? Qual é a página? É a 178, Raia? Isso A e a B Letra A Assinale o quadro do instrumento de corda Qual é o instrumento de corda aí no número 3? É o primeiro Ah, o violão ou o violino, não é? Qual é o principal sentido do corpo humano que nos permite perceber os sonhos produzidos por esses instrumentos musicais? Qual é o sentido? O sentido da audição Isso Foi ouvido, né? Olha só Vocês, parando um pouquinho aqui para falar sobre o intérprete da língua de sinais Vocês já perceberam aqui agora? A gente nunca tinha percebido muito isso, mas com esse presidente que está aí Sempre que acontece uma entrevista Sempre tem o quê? Do lado Língua O intérprete de língua de sinais, já repararam? Sim Pois é, que é o certo Porque os deficientes auditivos Eles precisam de uma pessoa do lado de quem está falando Porque eles precisam entender o que está falando O que a pessoa lá na televisão está falando Isso aí deveria... No canal que eu assisto desenho de manhã tem Libra Isso Isso deveria ser obrigatório em todas as entrevistas Todos os programas de televisão Agora, Gurgulia Você acha que esse tipo de programa de televisão Pode ser considerado um exemplo de acessibilidade? Sim Claro que sim Porque acessibilidade não só para quem é cadeirante Quem usa muletas, não Quem tem dificuldade de andar, não A acessibilidade é para qualquer pessoa Que tem dificuldade de mobilidade De ouvir, de falar Então, é sim Então, vamos responder Sim No outro pontinho No último pontinho Sim Vírgula Assim Todos Em A oportunidade A oportunidade De acesso Igualitário A atender igualmente A informação A informação Hoje em dia É obrigatório Ter o intérprete de línguas De sinais Para que a pessoa também Possa saber o que está acontecendo no mundo Não é? Isso aí tem que ser mundial De aula É acessibilidade e é muito importante Tem que ser mundial Ok Sim, acabei Então Na página 179 Nós vamos falar sobre o último Nós vamos falar sobre o último O último Não Vamos falar Não é o último não Sobre o outro sentido O outro sentido do corpo humano Chama-se Olfato Tem muita gente Tem muita gente que confunde Falar olfato Não é olfato Com A É com O Olfato Com L Olfato Isso O L F A T O Olfato Dá para beber água? Bota Observe a imagem A seguir Olha só O que a menininha está fazendo aí? Cheirando a rosa Isso Assinale o principal órgão Que permite sentir o cheiro de uma flor Nariz Não são os olhos Nem a orelha Nem a boca Nem a mão É o nariz O nariz Então marca um X No quadrinho referente ao nariz O cheiro agradável Da maioria das flores E um cheiro desagradável De comida estragada E delíche Podemos perceber Esses e tantos outros cheiros Ao nosso redor Graças ao sentido do olfato O principal órgão relacionado a esse sentido Do corpo humano É o nariz Não é? O órgão do sentido olfato É o nariz Além do olfato O nariz também é responsável por Aquecer Umedecer E filtrar o ar E respirar Esse ar Entra no organismo Por duas aberturas Do nariz Chamadas o que? Narinas Olha a foto aí mostrando Narinas Ele também Dentro do nosso nariz Tem uns pelinhos Para que servem esses pelinhos? Para filtrar impurezas Isso não existe na nossa orelha No nosso ouvido Existe também o nosso nariz Para filtrar as impurezas No interior do nariz Existem pelos E ocorre a produção de muco Garantindo que o ar Seja filtrado Aquecido E umedecido Dois Qual é a importância de filtrar O ar que respiramos? Eu já até falei Evita a poeira Pequenos organismos presentes no ar Que entram nos pulmões Embora seja possível respirar também pela boca Não é? A gente também respira pela boca Página 180 Como percebemos cheiros ao nosso redor? Veja a seguir Letra A O ar apresenta substâncias que caracterizam cheiros Não é? Aí está a setinha mostrando A A A cesta de De legumes Frutas Que a A moça está Mexendo Aí na letra B Que está apontando para o nariz dela Quando respiramos As substâncias que caracterizam cheiros Entram no nariz Por meio Das narinas No interior do nariz Existem estruturas capazes De identificar essas substâncias Assim sentimos o cheiro da comida Por exemplo A identificação dos cheiros Pelo fato Pode ajudar na proteção do corpo humano Veja a situação a seguir Olha só A menina abriu o potinho de iogurte Sentiu o cheiro Já ia colocar na boca O que aconteceu? Percebeu Percebeu que estava o que? Estragado 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 Para o consumo E por isso Não o ingeriu Quer dizer Não comeu Além disso O olfato Também ajuda o ser humano A identificar Outras situações De perigo Como incêndios Escapamento De gás Não é? Cheiro forte De gasolina De queimado Como o olfato Pode ajudar o ser humano A se proteger Em casos de incêndio? Sentir o cheiro Do fogo O cheiro Da fumaça Não é? O fogo não tem cheiro O que tem cheiro É a fumaça Aí a pessoa Senta o cheiro Da fumaça Vaza Sai rapidinho Né? Então O dever De ciências no livro Para aquilo Tá? E também Agora vocês vão pegar O caderno De ciências Faltam três minutinhos Para o intervalo Vocês vão pegar O caderno De ciências Para poder Fazer o cabeçalho Já podem fazer O cabeçalho Bom dia Sua câmera Está ligada Entenda Espera Gente Mas não é Quatorze horas Já são Três e cinquenta E oito Olha só Não fui eu não Foi aqui que deu problema Calma aí Não estou conseguindo entrar Calma aí Voltei Alguém? A tia travou Tá? Tá aí Nada Ah Está aqui não Está não Pode fazer o cabeçalho Tá? Tia Você está travada Estou travada? Ó Não tem duas A tia Sério? Uhum Ô tia Eu desligo O som Oi Ainda tem duas Professoras Márcia Agora Espera Cadê a tia Márcia? Eu vou Vocês não vão falar Eu vou De novo Tá? Tá aqui Tá ligado Não? Eu vou Tô te vendo Tinha Tá 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 Tinha Já são 14 horas Hora do intervalo Hora do intervalo